Eu sou o Roberto Marques, essa é minha oficina de quarto. Hoje nós vamos falar do gabarito para cortes transversais, que os gringos chamam de Cross Cut Sled. Qual é a ideia desse gabarito? Eu tenho aqui uma placa de MDF, essa placa tem 15mm de espessura, é um MDF Ultra. Aqui embaixo eu tenho duas ripas de madeira de 19mm por 8mm de altura, 19mm de largura por 8mm, que vão fazer com que a placa de MDF escorregue por cima da serra de bancada e possa fazer os cortes. Aqui é a parte que eu vou empurrar, esse toquinho aqui, quando passar a serra, ele vai manter aqui as duas partes unidas, o meu antigo eu fiz aqui inteiro, não preciso, só por ser um toquinho. Nós estamos querendo também evitar que o gabarito fique muito pesado. Eu já fiz esse tamanho aí, parecido com o tamanho da serra de bancada da Makita, fiz um gabarito grandalhão. Vocês podem ver aí o meu gabarito antigo, que eu fiz para usar com um conjunto de discos Xbox 8 da Freude, são dois discos de 200mm. Então, eu fiz esse gabarito pequeno, só para fazer cortes de rasgos em peças, usando esses dois discos do conjunto Xbox 8 da Freude. Se vocês quiserem saber como é que o conjunto funciona, tem um outro vídeo no canal que explica como é que essa coisa acontece. Vai ter um link lá no final do vídeo. O primeiro gabarito, então, que eu fiz, foi baseado num vídeo do Piroco, um gabarito bem simplinho, né? Eu fiz para a Bosch GTS 10J, minha antiga serra de bancada, e depois eu fiz um gabarito um pouco maior, que é esse aí que vocês estão vendo, que eu usei durante bastante tempo. Então, eu fiz essa parte de trás aqui com pensado, dois pedaços de 20mm de espessura, eu vou depois prender aqui. Para ajustar os 90 graus em relação à lâmina da travessa que empurra o gabarito, existem muitos métodos para fazer esse ajuste. Eu sou mais simplório. Uso um esquadro de 90 graus, de um lado e do outro. Quando estiver tudo ajustado, eu prendo, então, a travessa por baixo com parafusos. Para o meu uso, eu acho suficiente. Na descrição do vídeo aqui embaixo, tem outros links para vídeos de gabaritos de cortes transversais que podem ser usados por você para construir o seu próprio gabarito. Eu uso hoje esses dois modelos que me atendem. O maior para peças maiores, até 53cm, e o menor somente para abertura de canais. Para cortes maiores que 53cm de largura, eu uso a minha serra manual com o gabarito para cortes retos. Tem um vídeo do uso desse gabarito aqui no meu canal. O Crosscut Slab é um gabarito muito seguro e fácil de trabalhar. Com o detalhe de sempre manter as mãos longe da lâmina. Para cortes longitudinais, melhor não usar gabarito nenhum e sim a guia da serra de bancada. Esse gabarito dispensa o uso do goniômetro. Ele faz as funções do goniômetro com muito mais precisão e segurança. Para finalizar, eu não vou nesse vídeo detalhar como é que eu fiz o gabarito. Tem muitos gabaritos de cortes transversais explicados na internet. Mas se você tiver alguma dúvida com relação a fazer o seu próprio gabarito, basta deixar uma pergunta na descrição desse vídeo que eu respondo a todas. Até a próxima!